Eu tô tentando gravar um vídeo pra vocês, mas tá muito difícil. Mas se você estiver vendo esse vídeo, é porque eu consegui gravar. Tá? Eu espero conseguir gravar esse vídeo até o final. Porque não tá sendo fácil. Oi, migues. Você já parou pra pensar que tudo isso que você vê na câmera pode não ser o que você vê? Muitas coisas podem ser escondidas pela câmera. Uma foto no Instagram, aquela pose maravilhosa, aquela roupa. Tudo isso pode ser escondido. Pode estar ocultando algo ou alguma coisa. Que você não quer que os outros saibam. Só pode falar quem já viveu ou quem já presenciou algo parecido, né? Porque às vezes o que você vê, nem tudo o que você vê, é o que é. A cada três horas, duas mulheres são agredidas. E mesmo que você não consiga ver de imediato, está lá. Se você conseguir enxergar, vai estar lá dentro. Lá no profundo. No olhar. É só chegar mais perto. O que você vai ver. Não deixe que ninguém venha te agredir. Não deixem que venham falar mal de você. Que você é lixo. Que você é uma pedra de tropeço. Que você não é ninguém. Não deixe que venham tirar os seus sonhos. Que venham tirar a sua dignidade. Venham tirar seus filhos. Não deixem. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Que você não pode viver melhor. Que você não pode largar. Que você não pode deixar. Não deixe que ninguém venha te dominar. A vida é sua. Eu sei que a escolha foi sua. Mas a vida é sua. Não deixe que venham te mandar. A maquiagem é sua. O rosto é seu. O cabelo é seu. O corpo é seu. As vestes são suas. Não deixe que ele venha te dominar. A roupa não vai dizer se você é ou não é. Merecedora de respeito. Não é a roupa que vai dizer que você é puta ou não. Você é mais que isso. Você é uma mulher forte. Você vai conseguir sair dessa. Você vai conseguir sair dessa. Procure um familiar. Alguém que você possa contar. Alguém que você possa pedir socorro. Eu sei as coisas mais lindas. Ele já te quebrou. As coisas que você tinha. Ele já tirou. Nem seus documentos você tem mais. Porque ele rasgou. Mas isso tudo vai passar, amiga. Isso tudo vai passar. Porque você merece o melhor. Você é princesa. Você não foi feita para sofrer. Jesus te fez uma princesa. E princesa tem que ser tratada como rainha e princesa. Não aceite que venha te dominar. Não aceitem que venha te agredir. Não aceite. Você é mais forte do que imagina. Procure ajuda. Procure ajuda. Ligue 1-8-0. Se você está passando por isso. Não se cale. Porque briga de marido com mulher. Se mete a colher sim. Não se cale. Obrigado.